Olá, bem-vindo a mais um vídeo de receita aqui do canal e eu acho que essa receita aqui dispensa apresentações, né? Quem é que não conhece e não ama o pudim de leite condensado? Mas se por algum motivo você não consome mais leite, essa é a versão que você tanto procurava, o melhor pudim de leite condensado vegano do mundo. Olha essa cremosidade, maravilhoso, né gente? Você ainda tem a opção de fazer a versão zero açúcar, dá pra acreditar? Então fica comigo depois da vinheta pra aprender a fazer essa delícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.